Um agente de trânsito registrou um boletim de ocorrência contra um motorista. Ele foi agredido depois de multar o condutor e mandar guinchar o carro dele. O agente falava ao telefone quando as agressões começaram. É o segundo caso grave de confusão entre motorista e agente de trânsito registrado no centro da capital. O motorista pode ser indiciado pela agressão. E o idoso foi atropelado hoje na faixa azul da avenida Mário Ipiranga. A repórter Priscila Gama traz os detalhes. Olá, Priscila. Olá, Marcela. É isso mesmo. O acidente aconteceu por volta de 11 da manhã desta quarta-feira, em frente a uma fábrica de refrigerantes aqui na avenida Mário Ipiranga, no corredor da faixa azul. De acordo com informações do Manaus Trans, Eliseu Muniz, de 71 anos, foi atravessar a avenida quando foi atingido por uma motocicleta. Com a força da batida, ele foi lançado contra outro veículo. A vítima foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada ao hospital 28 de agosto. A assessoria de comunicação ainda não informou o estado de saúde do idoso. A motocicleta foi apreendida pelo DETRAN e levada para o parqueamento porque o licenciamento estava em atraso. Eu volto com você, Marcela. O investimento de um bilhão de reais vai ser necessário para melhorar a comunicação entre as cidades do interior do estado. Hoje foi lançada a primeira etapa da rede de fibra ótica, que será implantada no Rio Negro. São esses cabos que vão melhorar a comunicação no interior do Amazonas. O primeiro passo foi dado hoje. Dez quilômetros de uma rede subfluvial vão interligar as cidades que ficam às margens do Rio Negro. O projeto é desenvolvido pelo governo em parceria com o Exército. Nós vamos testar a correnteza do rio, o pH do Rio Negro, como é que ele vai influenciar nos nossos cabos. Haverá uma movimentação, ele foi lançado no local mais adequado, a marinha vai ver a calha do rio, vai estudar a profundidade, qual a influência da profundidade, dos ventos, do banzeiro. A tendência é que ele se fique realmente no leito do rio e com o tempo, de repente, o cabo seja aterrado. Parte do Amazonas já tem rede de fibra ótica, só que de coaria até fé, ela é terrestre. A experiência de instalar uma rede subfluvial é uma ideia pioneira no Brasil e no mundo. A primeira fase deve ficar pronta até o fim do ano. Lançar um cabo ótico, originalmente projetado para sistemas submarinos, no rio dessa magnitude, em distâncias continentais como tem a região, nunca foi feito antes. A grande vantagem é que a população reside muito próximo ao rio e com esse tipo de infraestrutura de telecomunicações, essa população passa a contar com um meio de transmissão. Os cabos têm 30 milímetros de diâmetro e são revestidos com material de proteção. No Amazonas, há poucas estradas que servem as principais cidades e boa parte da população vive ao longo das margens dos rios e a telecomunicação é mais difícil. Por isso, a escolha da utilização do cabo ótico subfluvial é a mais indicada para interligar Manaus aos municípios do interior do Amazonas. Antes, a comunicação era via satélite, com largura de banda limitada e um custo muito alto. Com a nova rede, vai ser possível melhorar os serviços de internet e telefonias fixa e móvel nos municípios beneficiados. Até 2017, 8 mil quilômetros de cabos devem passar pelas regiões do Alto Rio Negro, Alto Solimões, Madeira, Juruá e Purus. E hoje é o dia mundial de combate ao câncer. A doença atinge homens e mulheres de todas as idades. O câncer é a doença que mais mata crianças no Brasil. Alegre e com disposição de sobra, Atos Vinícius, de 7 anos, nem parece que já enfrentou químio e radioterapia. Mesmo sem entender a doença, ele sabe que muitas vezes precisa ficar internado. O olho direito dele teve que ser retirado por causa de um câncer. Só depois de uma queda, quando Atos Vinícius ainda tinha 2 anos, a mãe percebeu que havia algo errado. Caiu, achamos que fosse normal. Só que com uma semana depois, ele começou a ter conjuntivite nos dois olhos. Levei no médico, em Manacapuru, porque eu sou de lá. Aí o médico disse que era normal uma conjuntivite, só que com 3 dias eu vi que não ficava bom. Aí eu vim pra cá. Elisandra deixou a família em Parintins e veio para a capital em busca de tratamento para a filha. Há mais de 7 anos, Gabriele enfrenta o câncer nos rins. Acho que o mais difícil foi a primeira cirurgia dela. Foi também ter deixado meus dois pequenos lá e vir pra cá. Aí é conviver sem eles dois, né? Os tipos de câncer infantil mais comuns são as leucemias, tumores no sistema nervoso e central e os linfomas. No Amazonas, o câncer relacionado ao sangue é tratado na Fundação Emoan. Mais de 100 crianças são atendidas aqui. Tiago é uma delas. A cada 15 dias precisa ficar internado para as sessões de quimioterapia. Ele teve um tempo em casa e passou seis meses sem tomar quimioterapia. Aí ele voltou porque ele recaiu devido à doença, né? Ela voltou de novo nele. Aí já estamos no sexto bloco de internação já. São seis internações que ele já fez. E faltam mais duas ainda. Para terminar e ficar em manutenção, que eles falam. Na capital, instituições como o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que existe há 16 anos, dão assistência para as famílias. 475 estão cadastradas. É um trabalho que visa realmente o acolhimento de crianças carentes com câncer. Nós temos o prédio próprio, nós temos uma hotelaria, nós temos toda uma área de amparo social. Segundo os médicos, cerca de 70% das crianças podem ser curadas se o diagnóstico for precoce. Mas identificar o câncer infanto-juvenil ainda é um desafio, já que os sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças. O principal sintoma de uma leucemia vai ser a febre. Quantas doenças comuns na infância a gente não começa com uma febre. Mas quando essa febre, ela começa a se prolongar por mais de 7 dias, não tem uma causa explicada, e aí você vai associar com outros sintomas também, é claro. Os pais também devem ficar atentos a outros sinais. Caroço em qualquer parte do corpo, dores nos ossos, reflexo esbranquiçado nos olhos e sangramentos sem nenhum machucado no corpo também podem ser sintomas do câncer. Para garantir que a doença seja diagnosticada no início, é necessário procurar um pediatra. Quando eu entreguei a biópsia para ela, ela olhou assim e disse Mãe, não tem muita coisa a ser feita, porque ela achava que ele não ia resistir. Assim, pelo tipo, pela idade, né? Ela disse, não, mas 50% do tratamento que a gente faz aqui, 50% do tratamento que você faz com ele em casa. É os seus cuidados com ele. No combate a essa doença silenciosa e que mais mata na infância, o olhar atento dos pais é o principal remédio nessa luta diária. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho